A Bissegil O gir leiteiro é atualmente a raça zibuína com melhores índices de produção leiteira no Brasil. E é ainda uma alternativa para países de clima tropical que procuram maior eficiência no setor, utilizando animais que se adaptam perfeitamente às suas realidades econômicas e ambientais. O gir leiteiro pode ser criado como raça pura ou então utilizado em cruzamentos, aliando rusticidade, adaptabilidade e produção de leite de qualidade. A BCI O Indo-Brasil é uma raça de duplo propósito e genuinamente nacional, o fruto do cruzamento entre zibuinos. A Associação da Raça desenvolve trabalhos relacionados à funcionalidade morfológica, promovendo o melhor desempenho com o incremento nos índices de habilidade maternal, rusticidade e precocidade. A BCI Com genética milenar e formada no Paquistão, o cíndio é o zebuíno de pelagem vermelha que produz leite e carne em regiões com clima extremamente seco, com baixos índices de chuva e pastagens de baixa qualidade. Por ter um porte menor em relação aos outros zebuínos, é uma opção interessante para propriedades com pequenas extensões de terra. A BCI O Tabapuã surgiu no país pelo cruzamento do gado murcho nacional com animais de origem indiana. Reconhecido como raça em 1981, o Tabapuã se destaca nas provas de ganho de peso realizadas no Brasil. São animais precoces, com boa habilidade maternal, de excelente temperamento e muita docilidade. Uma alternativa viável e produtiva também para os cruzamentos que buscam produção de carne mais eficiente. A CBB O Brahma é uma das raças zebuínas de corte que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. São animais muito precoces, com excelente acabamento frigorífico, fêmeas bastante férteis e com alta habilidade materna, gerando assim bezerros pesados ao desmame. Selecionado a pasto, o Brahma brasileiro é hoje uma opção para imprimir rusticidade, adaptabilidade e maior produtividade aos rebanhos da raça em todo o mundo. A CNB O Nelore está presente em 80% do rebanho de corte brasileiro. Responde muito bem aos trabalhos de seleção, dominando a produção de carne no Brasil, mesmo em condições adversas. A campo, os machos são excelentes reprodutores e as fêmeas são muito eficientes. Férteis, apresentam habilidade materna, funcionalidade e longevidade. Asogir Os animais da raça gir são dóceis, vigorosos, possuem boa conformação e são muito rústicos. São animais de fácil manejo e ideais para o cruzamento com diversas raças. Atualmente, o gir apresenta um trabalho de seleção de duplo propósito, mantendo suas características fenotípicas originais. A CGB O Guzerá destaca-se pelo seu maior índice de conversão alimentar e tem como facilidade a produção de carne e leite com baixo custo. São animais que apresentam altos índices zootécnicos aliados à grande rusticidade. O Guzerá produz leite com alto teor de gordura. Na produção de carne, a raça pode ser utilizada em inúmeros cruzamentos. Senat Embriões A Senat Embriões foi pioneira no desenvolvimento e utilização da transferência de embriões em zebuínos. Hoje, a empresa trabalha com avançadas técnicas de superovulação, coleta-five, clonagem e congelamento, inclusive de embriões para fertilização em vitro. A empresa atua em diversos países e foi responsável pelos primeiros clones de gir leiteiro e guzerá produzidos no mundo. Gertec Inovação, qualidade e tecnologia em reprodução animal fazem parte da Gertec Embriões. Uma empresa consolidada e preocupada com a produção sustentável de carne e leite. Além de bovinos, a Gertec Embriões produz material genético in vitro para a criação de ovinos, caprinos e equinos. Atuando também na clonagem animal, consultoria e cursos para profissionais do setor. Invitro Brasil A Invitro Brasil utiliza um protocolo próprio para produzir embriões bovinos destinados à criopreservação. Com a técnica, os embriões produzidos são tratados com meios especiais antes do congelamento. É uma garantia de índice de preenhez similar aos obtidos com embriões transferidos a fresco. A Invitro Brasil atua ainda em outros sete países. ABS PECPLAN A ABS PECPLAN é líder mundial no mercado de inseminação artificial bovina e atua em mais de 70 países. Uma história que foi iniciada no Brasil há 35 anos. A empresa reúne soluções para pequenos, médios e grandes selecionadores genéticos. Além de oferecer as mais avançadas técnicas de inseminação, a ABS PECPLAN disponibiliza ainda programas de melhoramento genético e reprodução animal. Alta Genetics A Alta Genetics é uma referência no mercado mundial de melhoramento genético e é reconhecida como líder na comercialização de soluções para reprodução animal. No Brasil, possui uma bateria de touros com grandes exemplares das raças e boínas para corte e leite, com altíssimos índices de fertilidade comprovados pelos resultados alcançados em diversos criatórios. CRV Lagoa A proposta da CRV Lagoa é proporcionar aos seus clientes os melhores resultados possíveis no melhoramento genético. Para isso, oferece sêmen convencional e sexado de reprodutores campeões em pistas e nas mais importantes provas de ganho de peso do país. Além disso, a CRV Lagoa possui o mais avançado laboratório do Brasil em controle de qualidade. Fazenda Mata Velha A Fazenda Mata Velha possui 40 anos de seleção da raça Nelore. Um trabalho reconhecido mundialmente por apresentar alta produtividade e constante evolução genética. Aqui são desenvolvidas pesquisas voltadas para a produção do Nelore superior. São estruturas modernas com laboratório próprio e autossuficiente para a transferência de embriões. Grupo 2A O Grupo 2A foi idealizado pelos pecuaristas Adir do Carmo Leonel e Giorgio Arnaldi. O trabalho em parceria fez surgir um novo projeto utilizando a raça CID de dupla aptidão, ideal para regiões semiáridas. A proposta é aliar produção de carne e leite em sistema de pastagem com manutenção da rusticidade dos animais. Monte Verde O Grupo Monte Verde faz parte da história da pecuária nacional e tem como princípio a produção de animais da raça Nelore, Gir e Girolando. O grupo trabalha com o conceito da pecuária verde, utilizando um sistema de produção basicamente a pasto. Nas fazendas, os investimentos em genética e nas mais modernas tecnologias buscam atender os mais exigentes mercados tropicais de todo o mundo. O Uber Brahma O Uber Brahma é um criatório renomado na produção de animais da raça zebuína, que proporcionalmente mais cresce no Brasil. Aqui, a seleção constante busca aprimorar as melhores características econômicas e produtivas para se chegar a um animal ideal para países de clima tropical. A fazenda promove provas zootécnicas e pesquisas com inúmeras avaliações e tem como filosofia produzir o Brahma adaptado para o mundo. FASU FASU Com fazenda escola de 200 hectares para os trabalhos práticos dos futuros profissionais. COIMA A COIMA é líder no segmento de equipamentos para o setor agropecuário no Brasil. São mais de 60 anos de experiência, tradição e qualidade comprovada em toda a linha de produtos. A COIMA produz equipamentos fabricados com madeira de lei, produzida em sistema de manejo sustentável, com resultados no manejo racional. Uma proposta com respeito ao meio ambiente e respeito ainda quanto ao bem-estar dos animais. AGROESPORT A Agroesport atua no ramo do complexo rural desde 1998. É a mais tradicional empresa brasileira qualificada para comercialização e exportações de animais vivos, com estação própria de quarentena, oficializada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além disso, a Agroexport desenvolve projetos agrícolas e pecuários que atendem os mais exigentes padrões de qualidade. MINERVA O frigorífico MINERVA atua na produção e comercialização de carne bovina, couro, exportação de boi vivo e derivados. Os produtos chegam em mais de 100 países. Na divisão de boi vivo, o MINERVA é um dos principais exportadores com equipe qualificada, fazendas para concentração e possui navio próprio habilitado. Um trabalho com alto nível de eficiência em transporte e bem-estar animal. OURO FINO A Ouro Fino Agronegócios é uma empresa 100% brasileira, possui um moderno centro tecnológico e atua no segmento de produtos veterinários para saúde animal, melhoramento genético e defensivos agrícolas. 10% do faturamento anual da empresa são investidos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A proposta é oferecer ao mercado as melhores soluções agropecuárias em qualidade e valor. FACHOLE A sementes FACHOLE é uma marca já reconhecida de sementes de forrageira para a produção de pastagens. Nos campos de sementes, variedades com alta qualidade e altos índices de produtividade por área. A empresa investe constantemente em tecnologia, estrutura e capacitação de pessoal para atender criadores de vários países. A FACHOLE tem como conceito fomentar a produção de carne e leite, tendo como base pastagens bem manejadas e que integrem o conceito de pecuária sustentável. GERME PASTO A GERME PASTO atua na produção, beneficiamento e comercialização de sementes para pastagem de qualidade e alto nível tecnológico. A empresa foi a primeira do segmento a investir na incrustação de sementes forrageiras. Uma técnica que permite ao pecuarista uma maior rentabilidade, com altos índices de produção de carne e leite. MATSUDA A Matsuda é líder mundial na produção de sementes para pastagem e atende ainda diversos setores do agronegócio brasileiro, como nutrição animal, equipamentos e produtos para sanidade em propriedades de pequeno, médio e grande porte. Uma empresa que tem como compromisso o aumento da produtividade por área integrado com a conservação ambiental. Wolfseeds A Wolfseeds está intimamente ligada ao compromisso de sustentabilidade aplicada à pecuária bovina. Uma empresa certificada com o ISO 9000 e oferece ao mercado uma ampla variedade de sementes de forrageiras e leguminosas. A Wolfseeds ainda oferece suporte agrícola para a elaboração de sistemas de formação de pastagens, com alto índice produtivo. A Wolfseeds A Wolfseeds A Wolfseeds A Wolfseeds A Wolfseeds